O Open Source é o que salva, com certeza A gente tem que se virar O Felipe Rinaldo está comentando ali Sim, o perito oficial O perito concursado Ele tem que ser graduado Esse daí eu nem entro muito no mérito Porque é um Ele vai ser assalariado Ele vai receber ali Do estado diretamente Então não tem muito o que discutir O perito oficial Agora, aquilo que mais está aí pra gente O ADOC, o perito judicial Os assistentes técnicos, essas coisas Ele não tem essa Exigência legal de formação Então é uma possibilidade Pra quem não é formado Só que assim, você vai entrar numa concorrência Então é interessante sim a formação E além de tudo O perito, ele é um especialista Então você tem que conseguir comprovar Que você é especialista naquele assunto Através dos seus certificados E garantir os seus certificados Com a sua atuação De maneira intocável Incorrigível Ok? O Marcos está comentando ali No TRT4 eles exigem até após E tem que ser atual Eu acho que faz sentido Infelizmente A gente tem que Seria legal que o pessoal soubesse Que no Brasil Infelizmente tem muita formação Que não serve Tem muita formação Que você só vai lá Bate caneta E já era Então não comprova o conhecimento Mas De qualquer forma É a única maneira Que muitos Muitos recrutadores Incluindo Chamando agora os juízes De recrutadores Na hora que eles fazem a seleção De ele fazer uma seleção É uma forma de escolha Não dá pra gente criar amizade Com todos os profissionais Pra saber se o cara é bom mesmo Infelizmente O currículo É o nosso Cartão de apresentação E a gente tem que cuidar dele E investir nele Investir portanto Em si mesmo Bom Pessoal A Academia de Forense Digital Se propõe a trazer cursos Desde o básico Que é o curso homônimo Fundamentos de Forense Digital Eu acabei de renovar ele Nesse curso A gente vai ter ali 24 horas de treinamento Mais um período De estudo de caso Pra falar de toda a metodologia Discutir a fundo As referências As legislações O marco civil Lei Carolina Dick Código do processo civil Etc Trazer toda essa parte De equipamento Certificações E focar ali Cara Como que eu faço Uma computação forense Como que eu vou trabalhar Com o celular Como que eu trabalho Com memória A gente traz um basicão De tudo Pra você poder se jogar No mercado Depois você vem Se especializando com a gente A gente tem curso De computação forense Que é especializado Na plataforma PC Cursos de forense Em memória Só forense Em dados voláteis O que que eu faço Quando eu me deparo Com uma máquina ligada O que que eu tiro dela Eu fotográfico Eu faço dump de memória Eu pego os processos Eu desligo Eu tiro da tomada Eu tiro o cabo Tiro o plug Eu tiro a bateria O que que eu faço Então a gente fala tudo isso No curso de forense em memória Temos o nosso curso De Jacinte Com o professor Thiago Que está acontecendo Inclusive agora Em paralelo ao live Curso de forense em dispositivos Móveis avançada Ship off Com o professor Jorge Figueiredo Do Ministério Público Lá de Natal Maravilhoso Estamos investindo muito Estamos trazendo esse treinamento Que é Seremos aí Uma das primeiras empresas A realmente fazer Esse treinamento De maneira mais Popular Vai ser sensacional Temos treinamento De perícia judicial E assistência técnica Com o professor Leandro Morales E Marcelo Nade Que são peritos De profissão Esse curso Inclusive Você tem um estudo de caso Onde você vai entregar No final do curso Um laudo pericial E se seu laudo pericial Não estiver bom Eles vão te reprovar E você vai ter que Melhorar o seu laudo Até que você passa Até que eles percebam Que você está pronto Para ir para Receber uma nomeação E inclusive Nesse curso Eles ensinam Passo a passo Como ser nomeado Como se portar Quando for nomeado Como proceder Quanto dá para faturar Quanto não dá Tá certo E enfim Vem com a gente Estamos aí Renovando o nosso Portfólio de cursos E vamos longe O nosso certificado Já vale muito No mercado Já tem um grande Reconhecimento E vai valer cada vez mais Pode ter certeza Beleza? Que tal conhecer Os treinamentos Da Academia de Forense Digital Se você tem interesse Em investir na área De computação forense Então conheça Os treinamentos Que vão desde A formação iniciante Até a avançada Acesse Academia de Forense Digital .com.br E conheça Os cursos de formação Relacionados Ao mundo da Forense Digital Bons estudos